Felpudo! Bem, amigo, onde está você? Eu tenho uma guloseima especial pra você! Semi, Semi, você não deveria mentir. Mas ele está se escondendo de mim. Eu preciso de um pouquinho do pelo dele. Sério? Vamos ser honestos dessa vez. Mais do que um pouquinho. Eu quero tricotar uma roupa de pelos pra ele. Não acho que o Felpudo precise disso. Ele já é peludo mesmo. Ah, mas eu encontrei um artesanato com lã tão legal. Que sem graça. E se fizéssemos um quadro inteiro de lã? Você gostaria? Parece que o pelo do Felpudo não será suficiente. Vamos pedir mais aos amigos dele? Vamos deixar os pobres gatos em paz. Eu conheço uma opção melhor. Vamos lá. Ei, Suzy! Ai! Pare por um... Dez de dez. Você tem que praticar mais. Tantas bolas de lã coloridas. Onde você as encontrou? Eu tenho os meus meios. Pessoal, procurem nas lojas de artesanato de sua cidade. Ah, vejam essa cor vibrante. Mal posso esperar pra começar a desenhar. Ok, estou pronto. Onde está a nossa tela? Não estou vendo. Não, não, Sammy. Vamos usar um feltro branco como base. E esta é a nossa ferramenta para hoje, em vez de um pincel. Tadá! Ai, meu cheddar! Essas agulhas parecem afiadas. Como vamos usá-las? Primeiro, vamos colocar uma almofada de feltro sob a tela para segurança. E para proteger a nossa área de trabalho. Não queremos fazer um buraco na mesa, certo? Tem certeza? Eu meio que quero uma mesa nova. Você vai ter que pagar por isso, então. De qualquer forma, vamos pegar isso para a nossa primeira tentativa. Ok? Vamos espalhar uniformemente a lã na tela. Agora, vamos pegar a ferramenta. É preciso segurá-la na vertical. Assim. Uau! É meio prazeroso. Gente, vocês ouviram? Soa tão crocante. Susan, cuidado! Pessoal, e vocês podem precisar da supervisão de um adulto aqui. É um deleite para os meus ouvidos. Aham, Suzy, como estou? Hum, bastante ousado. Mas estamos ficando sem lã, então... Ei, seja gentil. E por que você está usando cores diferentes? Porque estamos fazendo um plano de fundo para o nosso desenho. Quero muitas cores, como um arco-íris. A peruca voou. Mostre-nos mais, Suzy. Nós queremos ver. Uhul! Pessoal, que cor deve ser a próxima? Vamos fazer uma escolha aleatória. Que cor é esta? Susan, feche os olhos e dê um palpite. Ok, isso vai ser divertido. Onde... Ah, aqui está. Vamos ver. É verde? Ah! Que surpresa! Você é uma vidente! E eu também sei o que vamos fazer a seguir. Mas é um segredo. Pessoal, estamos fazendo uma doce surpresa para vocês. Preparem-se! A próxima cor será... Ah, o quê? Eu? Não, Sammy. Eu apontei para essa lã laranja atrás de você. Pessoal, vejam isso. Metade do desenho será concluído em um piscar de olhos. Isso está ótimo, mas... Parece que nunca termina. Pegue um pedaço de lã, prenda, pegue outro pedaço. Espere! Ela está me desenhando? Eu realmente tenho que conferir isso. Gente, olha só esse gostoso cupcake. O toque final é o granulado. Ok, eu perdi o fio da meada. Por que precisamos de um corde rosa? Pergunta interessante, Sammy. Pessoal, alguém tem um palpite? Dica! Vai ser uma fruta! Uma fruta rosa? De verdade? O nome... Oh, morango! Pela mussarela! Vamos desenhar as sementes também? Bingo! Você parece muito chocado. Mas tenho certeza de que vai gostar do resultado. Parece tão gostoso e fofo. Eu já estou babando. É hora de desenhar algumas sementes. Eu entrei na onda do desenho com lã. Finalmente! Aposto que vamos terminar esse desenho muito mais rápido com a sua ajuda. É uma obra-prima! Mas qual é o tema aqui? Arco-íris ou cupcake? Eu voto em cupcake. Vamos fazer algo excepcional. Os ventos estão soprando, o contorno se formando. Até que rima! Vamos soltar a tela de feltro da base de feltro. Aqui está um bastidor para nossa primeira pintura em lã. Podemos usar como moldura. Excelente! Vamos centralizar a imagem e apertar os parafusos. Suzy, vamos! Preciso postar no meu vídeo. As trends não podem esperar. Só um segundo! Clique! Ok, está feito! Agora todas as bordas estão limpas. Diga macarros! Você quer ver? Certo! Confira! Hum, espere! Você comeu bolo sem mim? Você não deveria ter visto isso. Eu deixei o pedaço menor pra você. Quer saber o que mais? Eu tenho uma faísca de inspiração. Vamos fazer mais um desenho. E você será meu modelo. Ah, ok. Mas eu não quero posar. Aqui, tirei minha foto em vez disso. Tudo bem, vou usar sua foto como referência. Uma bem linda, aliás. Agora vamos escolher a cor de fundo. Azul ou violeta? O que devo escolher? Eu gosto de ambas. Ok, essa combina melhor comigo. Então vamos fazer um plano de fundo uniforme agora. Aqui vamos nós. Isso é tão bom ao toque. Aposto que posso fazer isso muito mais rápido que você, Suzy. Pouco importa. Eu gostaria de descansar um pouco. Eu te disse! Ei, Susan! Câmbio, Susan! Ai, meu cheddar, perdi a noção do tempo. Desculpe. Pare de brincar e comece a me desenhar. Começaremos com o esboço. Precisamos repetir todas as suas curvas bonitas. Ahn? Eu sou assim tão gordinho do lado esquerdo. Você pode editar isso? Não é minha culpa, Sammy. Não temos filtros de lã aqui. Chega! Susan, eu te demito. De jeito nenhum. Pare de brigar. Ups. Pessoal, temos que fazer uma pequena pausa. Não saiam daí. Gente, estamos de volta depois de alguns problemas técnicos. E de agora em diante, meu dever é filmar tudo sozinho. Ei! Eu tenho olhos tão grandes. É minha escolha artística. E você parece mesmo mais bonito. Concordo com isso. Continue. Mais elogios para o Sammy. Espere até chegarmos no bolo. Eu quero pão de ló de arco-íris, por favor. Tudo bem, tudo bem. Apenas pegue um pouco de lã colorida pra mim. Não sobrou muita lã. Espero que seja o suficiente para um pedaço de bolo. Calma, Sammy. Me deixe ver seus óculos para referência. Foi muito útil. Obrigada, Sam. O que você está escondendo aí? Mostre aqui. O Sammy não é o Sammy sem os óculos. E sem suas bochechas gordinhas. Um bolo de lã vale a pena. Sem perguntas. Hum, mas eu ainda não consigo ver. Meu bolo, quero dizer. Sammy, não vai ser tão pequeno. Eu não iria te torturar por nada neste mundo. Aqui, vamos começar a assar a lã. Parece delicioso mesmo sendo de lã. Tenha paciência, Sammy. Eu nem terminei o glacê ainda. Não, não, Sammy. Acorde. Você não vai perder a melhor parte. Sim, eu sei. Temos uma emergência aqui. Um pedaço enorme do meu bolo foi comido. E não por mim. O caso está resolvido. Vamos apenas preencher a parte que falta com mais lã. Ufa, terminamos. Sammy, você ficou tão bonito aqui. De qualquer forma, o eu original ainda é o melhor. Vamos me colocar em um quadro. Obrigada. Você vai ficar incrível com isso. Esse não é um ângulo favorável pra mim. Vire um pouco. Certo. Que tal agora? Ficou melhor? Espere. Tenho que encontrar uma perspectiva melhor. Ótimo. Prossiga. Finalmente. Pessoal, usem a tesoura para cortar as sobras. Cuidado com os dedos e não se apressem. Vocês podem precisar da ajuda de um adulto. Podemos fazer em lã um retrato meu com uma bolacha? Pessoal, vejam isso. Vamos ver os resultados finais. Bem-vindos à nossa galeria de lã. Tchau. Tchau. Que bagunça! Quem fez isso? Hum... É tão antiquado. Estou aqui, na verdade. Estou aqui, na verdade. Saúde! De qualquer forma, Susan. Temos que criar arte moderna. E o que é mesmo arte moderna? Desenhar com casca de ovo? Vamos tentar isso. Está na moda. Gente, gostaram dessa ideia? Deixem o polegar pra cima na telinha e faremos isso. E não deixem de se inscrever. Nosso próximo artesanato é... Beijo do céu. Tchau pra todo mundo. Viva! Até mais! Tchau! Tchau!